Boa tarde. Boa tarde. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Valar. Neste registro audiovisual com o Camonga, apresento-vos uma banda que vos levará numa viagem mágica. Esta viagem, é claro, se pás o tempo. Senhoras e senhores, sem mais demoras, a banda Zarco. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Valar. O calo e estendido o corpo. Deixa o calo, pai e a mãe. Deixa o calo, pai e a mãe. Andar e fugir do outro. Já o cheiro, brinca quem? Já o cheiro, brinca quem? Calorado, vivo ou morto. Já o cheiro, brinca quem? Andar e fugir do outro. Andar e fugir do outro. Tchau, tchau. 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 A harmonia vulgar do rumo Vi um homem alto e de bom parecer E uma mulher deslumbrante a ler Ah, não vá ouvir o som Estava num bar a ouvir um som E lá vi tudo o que se passou A timidez só o fez sorrir Ela desfez-se e petrificou Ah, não vá ouvir o som Estava num bar a ouvir um som Quando a polícia ao local chegou O homem alto já cá não está A timidez não irão jogar Ah, não vá ouvir o som 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 Descobri a roda ao fogo E tantas outras coisas que eu não vou contar Domestiquei os gatos, cabras, lobos Até mais os quantos só para experimentar Contei os astros e as fases da lua Estudei a marizia nas ondas do mar Verifiquei que da terra nasci E aí, logo lhe roubei o verbo labrar E aí, logo lhe roubei o som E na população poder controlar Dei-lhes o pão O chão de futilidade Sim, uma personagem para lhe atrar Usei dinheiro para chegar As pobres alminhas de qualquer idade Riei diferenças, clivagens em toda a par E mais umas guerras para dizimar Música 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 Saber diferenciar sabores O amor da flor no amanecer Simplificar cores e clamores E complicar o adormecer Enfeitiçar rumores e odores Escolher outras flores e atorpecer Amor daçar rumores e dores E assimilar a franquia Saber surpreender os pais Dar a volta ao mundo comer vegetais Sensibilizar como uns mortais Milho para as pardais, causas animais Estendertizar os ideais Censurar desejos dos outros carnavais Aparece igual os generais Deixar uma olhada no olho do clube Música Saber introduzir canções E cantar refrões para interagir Mistificar desgraças, sensações E outras reações que ainda estão para vir Fantasiar querelas e ações Mas morras e dragões Noites sem dormir Escandalizar as multidões Vira às televisões Às associações Às destituções Toma as sete anões Tomas e varões Música 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 Meira dos sítios sem sorte Reza a vida, reza a morte Tocadas memórias sem dono Esquecimento, abandono As más, as boas, as setas As profundas e as despertas Aquelas que ninguém se esquece A vendê-las em quer messe Música Música E nós procuram gordura Os artistas amargura Os artistas amargura O turista registra o que engraça Só no rolo é que o tempo não passa Benditos senhores do retalho Benditos senhores do retalho Apodrecem no mesmo carvalho Os vendem para brincadeira Outros já só lembram a feira Música 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 Música